Então, em outras palavras, a invoice tentava materializar condições não existentes no contrato com relação ao frete, com relação ao pagamento de impostos, com relação à quantidade, com relação ao pagamento à vista e com relação ao pagamento à Madison, em Singapura, no paraíso fiscal. Isso não é erro, não é erro. São inconsistências, inconsistências foram todas corrigidas. Todas corrigidas em menos de 24 horas. Todas corrigidas. O eufemismo que o senador Fernando Bezerra usa aqui, tentar burlar um contrato é inconsistência. Receber adiantado que o contrato não prevista. Por favor, a V. Exª não tem que responder ou vocês estavam trabalhando lá do lado dela para saber mais do que ela? É porque é o seguinte, parece que vocês... Não, senador, parece que V. Exª trabalhava com ela, senador Fernando Bezerra. Está respondendo por ela? Não, não, não. Eu quero saber o seguinte. V. Exª trabalhava com ela? Ah, dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo. É pago. Tudo foi... V. Exª trabalhava lá, era auxiliar? Era auxiliar? V. Exª era auxiliar? Era auxiliar? Eu estou, sim, perguntando para a V. Exª se você era auxiliar. Porque tudo que ela responde, vocês querem se meter? Ora. Senador Renato, por favor, não dê mais atenção a isso, por favor. V. Exª.